E aí galera do canal Pé Frio de Barraco, tudo bem com vocês galera? Muito obrigado a todos que acompanham o nosso canal desde lá de trás, deixando o seu like, compartilhando, comentando. Muito obrigado a todos galera! E você que é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, ative o sininho e notificação pra você não ficar fora de nenhum vídeo galera! Nessa pescaria fomos pescar lá no pesqueiro Canan, em Montemor, junto com o nosso amigo do grupo Pesca Nada e Muito Menos. Porém, nesse vídeo de Pesca Nada e Muito Menos, não tinha nada disso viu? Arrebentou o nosso amigo Felipe e Emerson, tava pescando também, junto com o nosso amigo Pabalote da Ultralight, também tava lá também com a gente, nosso amigo Guilherme. Bora lá acompanhar nosso vídeo que tá top, muita pescaria, resenha e diversão. Bora, fui! E aí galera, vamos aqui já fazer os preparativos, quero mostrar pra vocês aqui ó, a adaptaçãozinha que eu fiz, no Molinete Fish Drop, comprei isso aqui da China, chegou pra mim, eu fiz, eu tem a oficina, faz limpeza, logo, logo, logo ele está fazendo esse trabalho, né? De fazer a troca do Kenobi, do Molinete. E esse Molinete original é esse Kenobi aqui ó, de EVA. A gente tira ele e coloca o famoso Gumex, mas é da China. E vou usar aqui ó, Molinete que já faz um bom tempo que tá parado em casa, eu já quero 800, amanhã eu vou tá utilizando aí também. E vou montar aqui ó, pra quem conhece, a famosa Malagueta, essa atrai pirarara, atrai grandes troféus aí. E uma vara que tá aí, logo, logo, vamos lançar ela aí ó, certo? Tamo aí nos testes finais, pra lançar ela. Essa daqui, infelizmente galera, eu fiz pra mim, pra meu uso, não é uma vara que eu vou comercializar. Eu tinha interesse, tinha uma vara aqui parada, lixei ela todinha, e pintei e montei, beleza? Pra quem não sabe, eu uso o salva-vara já conectado na vara, pra não correr o risco de esquecer, pois esse equipamento aqui é, não pode faltar nem a pau, hein? Beleza galera? Como tá mostrando aí, logo, logo, eu já gosto de levar montado o kit aí, pra chegar na beira do barranco e só ser feliz. É galera aí ó, hoje tem pescaria, e aonde tá o barômetro? Tá até escondida a água, tá bem baixo o barômetro aí galera. Normalmente de manhã tá ficando assim, pro meio do dia ele vai aumentando a pressão atmosférica, mas vamos ver aí. Hoje vamos contar a galera lá no canal, beleza? Bora lá. Fala galerinha do canal Pé Frio de Barranco, tudo bem com vocês galera? Temos uma caminha aí do pesqueiro Canaã, vamos lá, tá pescando com o nosso amigo Ricardão, nossos amigos do Pés Cana do Aguantamento, Felipe e Emerson, beleza? Bora lá, pescar, que o dia promete. Valeu! Tchau. 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 É galerinha, começou aqui, hoje eu vou sentar lá do lado dos nossos amigos Emerson e Felipe, tá lá no ponto que eu gosto de pescar, logo aí vamos ver o que vai sair aí hoje, beleza? Bora! Errou! 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 É o jundia-onça? Isso! Jundiazinha aí galera, ó! Eu acho! Boquinha do rabo! Errou! valeu em tava passando o bicho e veio já não tô o dedão mais, eita esse passa água de torneio e aí 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 galera mostrar aqui vou deixar o gente eu sou tá aí galera o olhe o olhe olha só é do b é o mesmo só que foi para boca É, só falar que esse daí, certeza que tá com o Robson Graham Ei, galera, aqui, ó Felipão, Hermerson Pesca nada, muito menos Olha aí, ó Já pra legal dia, já Tá no balaio Opa Ó, quase dubrei, hein Ó o Hermerson aí, ó E é Hermerson Balai no pau É, ó, bem assim Tá bem solo Sem farco, ó Isso aqui sai facinho, ó Chinuzinho 7 Uma estralada Pequenininho Brigador Top, top Ó o menininho, vai ver? Quer ver? Quer ver? Passa a mão nele só Qual que é o seu nome? Enzo Olha lá o Enzo lá, ó Pescador, hein, galera Cuidado com a mãozinha dele aqui, tá, Enzo? Isso, ó Você já tira foto com? Aham Igual, quase igual, né? Quase igual, mas é pequenininho Beleza Aí sim, Enzo Parabéns, hein Bora soltar? Pode Tá falando que é o meu que eu peguei, galera Valeu, Felipão Top Oh, imagina se pesca nada, muito menos Olha quem é lá Canta que ela vem, Ricardão Carpa? Carpa Sorte que o Passaguá é de torneio Chama Ai, ó, o louco Tá solto já? Tá soltinho sem Tirar foto Ficou com 10kg esse peixe 26,5 Ele já dá o peso também? Não, tem Eita, galera Aí sim Parabéns, hein, Felipão Valeu, tamo junto Estrutura Olha, linha 023 Olha a carpa, hein É uma carpa, hein? É uma carpa normal, né? É uma carpa normal, né? Aproveita É boninha pra caramba, né, cara É que a 023 eu não deixei, né? Não deixei pra autorar, né, velho? Tava animada aí, assim Vai passar pra barbinha Olha aí, olha aí, tá Olha, a frente É massa? É massa Massa? Uma massa por essência, velho Não, então, mas hoje tá rápido, hein Jaca, hoje tá difícil, hein É fora bonito, cara Elas estão tudo aqui perto, né, velho Caramba Onde você, onde você foi, jogou? Perto, né? Joguei tão pertinho Joguei com esse polano Eu vou jogar tão perto E eu tô falando Elas estão meio de puta Elas estão com medo Elas estão com medo, vamos falar assim Do jeito que elas têm Fernandão Vem que essa é capa do vídeo Vem que é capa do vídeo, meu filho Nós era o 23, Fernandão É bonita, hein É uma húngara bonita Cuidado aí, cara Cuidado aí Não, pode Cadê? Cadê? Tô por cima pra me estourar, velho É a própria Ah, vem pra cá, minha filha Você vai lá fazer o vídeo Não, só na pira Só na pira, só na pira Essa não precisa Essa não faz questão, Fernandão Olha, mim Subiu um pouquinho aqui Eu já encaixei Não dá pra me ver Nem dela correr Vai, meu filho Passa agora de torneio, velho É grande, hein, Fernandão Não vai mais Não foge mais, Fernandão Não parece Aí eu vou passar agora Fernandão, é grande, hein, Fernandão É bruto, hein Essa que eu vou pesar, Fernandão 17 Olha aí, ó Quanto deu? 17 Olha aí, ó Molinetinho, olha o molinetinho, ó 0,23, ó A linha 0,23 É um pouquinho mais pesado que eu já 0,23, gente 17 quilos Top, hein? 17 Ó Fernandão, você tá doido Fernandão, 17, Fernandão Fernandão, 17, Fernandão É capa, fala, capa do vidro Capa do vidro Linha 0,23 Um anzol só Eu achei que era pira Pegou que nem pira, Fernandão Pegou igual pira mesmo Foi estranho Pode pisar nesse negócio aí que é firme, tá? Não, deixa entrar pira Que a pira ainda vai vir 3 quilos, cara 3 quilos e 100 3 quilos e 100 Agora eu vim, ó 14 quilos de carpa 3 quilos 14 quilos Deu 14 de carpa 14 de carpa, menino Chama Fernandão, foi na adiaca Da jota massa Cascudo Caramba Cascudo Maromba Passaguá Ó, ó, ó Essa é tamba mesmo, hein Esse meu amigo tambeiro Da UL Esse Felipão aqui Não é o pescanada, não É, tá muito bem Pintadão, filha Ih, pintadão, filha Ah, amor Brinquedinho, né? Gostou de você, né? Ó, o Ricardo, ó O Ricardo não tá nem olhando mais pra trás Chama a Pavarok Tá mudo o Pavarok Se não é eu fazer vídeo Se não é o Felipe Aqui não tem conteúdo hoje Olha o Passaguá Ó, ó, ó Não perdeu uma, amigo Perdeu uma Você é louco Chama Olha lá, ó Ele laça o peixe Ele laça o peixe, ó Dá duas vortinhas na boca Duas vortinhas Pra não escapar mesmo Pra não escapar Os vortinhas sem farpa Aí não precisa nem de farpa, né? É que na verdade eu faço um laço nele aqui Pega o peixe do laço aqui, ó É, eu faço um nó de raviola Que é pancada Chicotinho Chicotinho? Pequenininho, é uma ebriguinha Tira a foto com o iPhone, ó Ó, o fotógrafo Ó, o fotógrafo Dá um salve aí, fotógrafo Ó, o fotógrafo Oi Agora o fotógrafo oficial Top de estrutura? Bora lá, né? Hoje você veio dar aula pro Emerson Na verdade eu que ensinei ele, né? Ah, é? Legal, legal Ó, ensinou isso aqui Pesca nada Pesca nada Ensinou pesca nada Ó, vai pé frio, né? Vai pé frio aí, galera Ó Vai pé frio Essa já vem, ó A destrada Essa daqui tem variedade de peixe Bate lá, pra lá de quem for Vai pegar aqui Aquela lá é a vena, ó Só bate lá Aquela tá destrada De acordo com o pescadolo, ó Alô, Zé da manga Esse é o banho que é frio, hein? Chama! Chama! Alô, é carpa Alô Vem, neném Passa agora Cadê o Passagó de torneio? É tilapia? É tilapia Lá no outro lado, ó O rapaz Aô, Hermerson Ó, espelhona bonita, cara Você tá maluco? É, louco Só bote certo Carpa Ó o Passagó de torneio, ó Meu Deus do céu Tá acontado, ó lá, ó Sentado Passa o Passagó de tirãozão, já É, louco É É lá em cima? Ó, vídeo cacetado, ó Tá filmando, né? Você tá filmando ou tá fingindo? Você quer uma fotografia com raça nele? Cai dentro do lago Ó, galera Olha que espelho Pesca nada e muito menos Tamo junto Top Top demais É isso aí Vamos passar a altura? Vamos Deixa eu fotografar aqui, ó Tá maluco Você é louco Essa foto aí ficou cara, hein? Soltura? Soltura, bora lá Bora Opa, comigo é assim Fica tranquilo com o certificado Chega em casa Ó, Passagó de torneio E soltura de torneio, ó Isso aí, tá bom junto Menino, tá impossível Venho ensinar o Emerson E ensinar eu Na beiradinha? A beiradinha? A beira Chama pra varote E é ele A tilapinha viva, galera A tilapinha pega sem isca Olha, esse aqui Esse aqui conseguiu fazer uma pescaria, ó Pescou a isca sem isca Pegou a tilapinha sem isca E pegou a pi... Ah, não, tá não, hein? É só... É só aqui E o Passagó hoje O Passagó de torneio hoje Tá afiado, hein? Passagó, fotógrafo E copiloto Ó, olha aqui A outra ainda, ó A outra ainda, ó Deixa eu ir Esticatando só uma vara aí Ó, anzolzinha aqui, ó Vamos ver se ele mordeu Olha, ele arrancou metade da... Cabeçinha, anzolzinha sem par Puxa no set, ó Cé louco Minha 0,40 Geradorzinho pequenininho Top É extra louco de leão, véi Top, Felipão Esse aí Tá dando show Pescar nada? Muito menos E aí, Enzo, pegou? Olha só O que é que o Enzo pegou, gente? Cê é doido? Esse é pescador raiz, ó Chama O que é, filho? É um pintado Um pintado, cara? E ele tá grandão Olha só Já soltou, bebê? Já soltou, bebê? Filho, vem cá, vem tirar uma foto Vem Ai, meu Deus, ó Ele já ia pegar o alicate Ah, treinado, né? Já ia pegar o alicate Vem, embaixo aqui, coloca a mão embaixo Isso Segura Pescador Aí sim, hein? Que peixe que é esse, então? Que você pegou? Pintado É o pintadinho? Olha Que bonitão Parabéns, hein? Vamos soltar Obrigado Pescador, né, filho? Pai, pode soltar, então? Pode Vou soltar ele devagarzinho aqui Foi pra vira Parabéns, hein, Zô? Agradece Faz joia Joia É, galera Não sei Eu acho que é carpa É isso que eu também Tá estranho, né? Ai, tá bem Agressivo também Tá tranquilo Nós viemos online pra vocês Aí, galera Curso Pesca Nada E muito menos Aí, ó Intervencial e online Dentro de 15 dias Você recebe o seu certificado Então tá tranquilo Por e-mail? Por e-mail E ainda recebe uma foto Tranquilo Uma foto? Uma foto, nossa Pode escolher a foto Tá vendo, Pedro? Eu acho que é pira Ou é um bagrão Pode ser Porque ele tá meio ruim Pode ser também É experiente no bagre Faz de novo Como que ele tá? Como é que? Vai? Não, agora não posso fazer duas vezes Como é que é? Fazer duas vezes Porque eu posso escapar aqui É, você acha que eu não vou editar? Não, fica tranquilo É em casa que não vai ver a edição Fica tranquilo Vai bater um dublê aqui, ó Vai bater um dublê Depois você vai Depois confirma comigo Se quiser participar do curso Meu Deus do céu Esses caras valem nada Vale nada e muito menos Vale nada e muito menos E é ele mesmo O importante é divertir, não é verdade? Porra E a resenha Ixi, você tá maluco O Emerson foi embora Chegou agora? Pra passar o Passaguá? Pra gente pegar uma mistura Só Ali ninguém mostrou, né? Ali, ó Ali dentro ninguém mostrou, né? Experiente na tilápia Como que é? Como que é? É assim É assim, ó É o sistema aqui, ó Pode saber identificar qual é o que é Você faz o bagre Agora você tá um negócio desse, cara E você quer que os caras Vem pro curso aí Quebra, viu? Eu nem vim ter que é Deve ser ele, né? É só o par do curso É só o Felipe Deve ser o Jaú O pobre Catfish? É bastante, né? Não, vai isso aí Só dá filar, cara Eu acho que é um cascudo Pela minha experiência Eu acho que é um cascudo É certo? É, mas pelo jeito Esse cascudo aqui Tá no mínimo 35 anos nesse lado É, é bom Caramba É, pô Será? Tá estranho esse peixe Pode ser que pegou do lado também Talvez seja nem peixe Eu tô achando que é uma capivara É uma capivara não, pô Nossa, eu acho que é uma piramboia que eu peguei E é o bagroso Experiente no bagre Esse passaguá de torneio é demais, hein? Variedade de peixe, hein? Variedade Variedade É que nem caixa de bombom Variedade Gordo, velho Você é louco Não você não, Hermes Nem eu É o bagre Cadê o fotógrafo? Você tá magrão Oi, olha só Você é louco, velho Você é troféu Olha O lombo do bicho Não, se você olhar de loja Fala que tiraram o cu Jaú de pobre Jaú de pobre Se você deixar ele aqui Ele vai embora sozinho Pago Vai mesmo Se nada Daqui, daqui Ele consegue ir pra minha casa Aí tu pega Começa a mentir, né? Não para Top, top Aí, galera, ó Nosso amigo Hermes Veio hoje com o curso completo De como pegar tilápia Na ultralight Olha lá, ó Tilapada Ô, o Felipe vai comer tilápia Semana inteira, cara Ó Vou chamar uma cepa aí E essa é bonita, hein? Não vai ter frio Essa veio adestrada pra tilápia, galera Essa veio boa Aqui você escolhe Atilar a vara Que pega carpa De acordo com o peixe Pega variedade Testada e comprovada É... Pescarada muito menos Olha só Passada no teste do Inmetro Chama no peito Chama no peito Pega aí Pega, pega, pega ela Foi embora Ai, que ser louco É, galerinha Aqui, ó Saideira Será que é? Pegou a sua linha, meu irmão? Falou, falou Falou, obrigadão Pegou a sua linha O bicho tá virado no giralha O bicho O cara acabou de perguntar pra mim É, galerinha É, galerinha Foi dois desse hoje Aí, galera Ó Top, top, top Briguento pra caramba Tá saindo demais, hein? Tem desse aqui até 14, 15 16 quilos Vou soltar ele aí Ah não, Monte Morro, galera Jota Massa Neto Valeu? Sim, amarrote Olá Isso é uma bisboia Tem esse carinha com o El Nossa senhora Olá bisboia, Fernão Estreando? E é pira, Ricardão? É, tá tudo jeito, hein? Não tá dando cabeçada? Não, não faz nada É pesada, ó A sua, a sua A minha, a minha Que maçou, que maçou Largou Tá lá ainda A outra, só Largou Na massa Na massinha preta Perdeu até a frição O momento de hoje Oi, oi Olha o desespero Ai, gente Nossa O que que é isso? Dourado Puto, estourou Douradão, cara Puta merda, véi Douradão Rapaz do seu Ó, o Andrezão Tá enganado, ó Cara, não é carapa não Tá correndo aqui Cara, que douradão Pesado, hein? Pesado que nem pira Levou tudo, Andrez? Olha, levou tudo Ó, cortou nos vamos Rapaziada Vamos meter o outro É Deu até tremedeira Esse aqui Esse deu tremedeira Pra arrumar o molinete Perdeu o sonoro Perdeu hoje Perdeu hoje Perdeu com a minha pilha de 17 Tá mudo Tá chato sem som Cara, eu não sei não Eu acho que é um parkourão Tão o bicicleta Tá correndo muito, cara Bati, saiu de cantinho De boa Depois fincou lá Será que é um pintadinho? É, pode ser o pintado também, né? Tá correndo muito Ele bateu hoje Bem pra caramba Esse ninho pegou bastante Lá Que fecho brabo Que fecho brabo Que gorda, hein? Olha Olha Coloração bonita Bonitinho Aí, galera Que fecho brabo Que bonita, hein? Top Esse é o verdadeiro, hein? Pacou É pacu na UL Coloca ele aqui Vamos soltar ele na Manhãzinha Na preservação Toca, André Bora Ó, mas já soltou duas vezes Se eu tivesse ferrado Já era Ela vai pegar de novo A terceira E aí, galera, ó Aí, galera, ó Deu uma esticadinha aí, ó Ó Cardão com a malagueta Ó como que tamanhosa Parece um áudio Ó Ó Se eu fisgo Eu perco ela Ó Deixa levar Deixa levar bem, ó Pra depois fisgar Agora acho que ela se ferrou Agora acho que ela se ferrou Chama o Ricardão Chama o Ricardão Agora acho que ela dançou Isso parece uma de 20 Água É pira, Ricard? É pira Uma malagueta, hein? Essa chama peixe Uma malagueta O que você acha? Não é Não é? Deu cabeçada Olha que gordo, velho Tá gordo, né? Conheceu É Conheceu Tá gordo Meu amigo Tambê O da UL Foi Mano pra você Tá recarnando Beleza Fui embora Valeu, Ricardão Linha 023, gente Que que fixe Venom Eles tão malucos Hoje Perdeu a sineta Ficou mudo O que você acha que é, Ricardão? Parece que é uma carpona Mas se eu tomar linha O que é isso? Molete sem sineta Não sei como você escutou Eu escutei É uma carpona bonita Agora no finalzinho Ele tinha vindo que nem carpa Chegou o Venom Venom é o lançamento da VAR Ultralight by Té Frio de Barranco Venom significa veneno E assim como o personagem ela é toda vestida de preto Seu Blank Seu Hill Seed A linha multifilamento que fixa o Hill Seed no Blank e a resina que os envolve Esse acabamento com linha e a resina garante maior resistência e durabilidade à vara Por falar em vara, ela conta com 9 passadores mais a ponteira anti-enrosco Seu Blank é de uma conceituada marca japonesa que é sinônimo de credibilidade e confiabilidade E ainda possui cabo de empunhadura emborrachado para proteger a vara de riscos e arranhões do suporte de varas Leve esse veneno para as suas pescarias e garanta os seus troféus Faça a diferença Um lançamento by Té Frio de Barranco Té Frio de Barranco